Oi gente, hoje estou aqui com os meus irmãos, porque hoje o vlog vai ser no... Ikea. Isso mesmo, então a gente, eu vou levar vocês comigo, então bora lá. Pulinho e a gente vai chegar lá. Então gente, chegamos aqui no Ikea, olha só, no Ikea. Então vamos lá. Olha gente, estamos aqui no estacionamento, aí agora tem uma filhinha... Ai, eu tenho que colocar máscara agora, vou colocar máscara, tá? Um coloquinho aqui na mão, ok. Essa filhinha aqui, ó, na outra vez que a gente veio, estava cheia, cheia, cheia. Mas também depende do horário, né? Agora é duas e pouca da tarde. Ó, a entrada é ali. Chegamos aqui. E hoje as comprinhas assim pra Mana, né Mana? Então vamos lá, gente. Então vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Então saímos de lá E agora a gente está aqui nas micadorias Pra pegar E agora a gente tem que achar qual que é Porque tem vários corredores E olha o carrinho já está aqui A mana que tirou foto né? Sim Aqui é assim Tu vai, olha o produto Tira uma fotinho E de onde vai estar Eles dizem, anote a referência, né, mas eu tirei foto. Mas é a mesma coisa com o Paco? Não, não, é isso que a gente faz o pedido lá. Aí aqui tem, ó, a foto, a foto do número, da referência. Qual é o corredor? 30, Gustavo. Nós estamos no primeiro. Estamos no primeiro, bora lá. Então, corredor... Ou então, corredor 2, assim, né? Pois é, lá de lá eu não sei. Aí aqui, gente, ó, aqui diz o corredor, a seção, ó, corredor, seção. Aí aqui tem o que a gente comprou, confere a numeração, está igual. E eles estão aqui embaixo, ó, tem vários. Agora nós finalizamos as compras e estamos indo para o caixa. Então, agora nós vamos fazer um lanchinho, olha só, tem dog, bolinho de caneca... Canela. De canela, eu falei? Caneca. Bolinho de canela, cafezinho e Pepsi pra gente. Gente, não resisti, estou repetindo, né, mana? Segunda vez agora do hot do cachorrinho quente aqui, ó. Olha só que delícia. O meu irmão foi lá pegar o café porque vem junto com o bolinho. Esse aqui, ó, esse bolinho aqui, ó. Peraí, de canela? É, gente. Então, esse bolinho aqui, gente, ó, com um cafezinho, 50 cêntimos. E o doguinho é 50 cêntimos também. Só que é só o doguinho. É, e aí a bebida é a parte. É isso mesmo. Então, gente, nós já comemos. Agora nós estamos indo pro carro. Olha só, aqui no Ikea, estamos saindo. Já pegamos tudo, bora ir pro carro. E já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta e é isso. Agora vamos continuar. Agora eles estão vendo ali como é que vai fazer pra arrumar aqui no carro, né, porque eles são bem grandes as coisas. Mas tá meio que assim, ó, aqui, essa parte, daí fica aqui eu e a Manu aqui nesse lado aqui dele. Mas enfim, agora vamos ver qual é que vai sair, daí depois eu mostro pra vocês o que eu achei. Mas enfim. Ai, que legal, ai! É muito pesado. Deu. Não, mas aqui não vai fechar o ponto, a gente vai um pouquinho mais pra aí. Fecha. É que mais? Não vai fechar, Igor? Eu acho que não. Não é que fecha daí, porque... Olha. Será que fecha? É, pode ser uma boa opção. Vamos tentar colocar lá em cima. Peraí. Uh, gente, uma cabaninha. Que legal, ficou legal, a teoda. A gente fica deitada aqui. Ai, que legal. Bom, então como que a gente fez? Colocou aqui e ficou assim, ó. Peraí que eu vou sair pra mostrar melhor. Olha. Aí fica assim. Tem que ser pra poder fechar, gente, senão não fecha. Mas enfim. Aí já tem coisinha aqui embaixo, mana? Tem. Peraí, deixa eu tentar mostrar. Mostra aí. Aqui tem um negócio. Chegamos. Chegamos. Já estou subindo com algumas coisas, olha só. E agora, ó, tem aqui também. Então agora eu vou lá pra cima. Minha mãe vai me atender, porque o pai desceu. Vai buscar outras coisas. Olha só, gente, como é que é aqui. Não sei se vocês já viram. Mas enfim. Vou ter que ir lá chamar a mãe. Minha mãe vai me atender, porque eu vou lá chamar a mãe. Ó, gente, então meu irmão terminou de montar. Ó, assim. E aí Tchau, tchau.